Olá minha gente, o bom sol tá vindo e hoje eu quero dizer uma coisa Você, assim, eu vou te perguntar umas perguntas Você poderia deixar o like no meu canal? Não Você poderia comentar no meu vídeo? Se tiver Não Tá bom Você pode se inscrever no canal? Não Você pode mandar o seu vídeo pro seu amigo? Não Ah Você pode mandar pro seu amigo? Ou algum parente de... Algum parente pra... No WhatsApp? Não Tá bom, então Eu desisto Tchau Eu nunca vou... Eu nunca vou ter a minha meta de ser famoso Então, tchau 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 Aplausos 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 Aplausos